E aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje aquele vídeo que eu sei que vocês estavam esperando bastante primeiras impressões com o projetor VP10 da Blitzwolf não testei ainda vou lá fora testar e vou colocar as minhas primeiras impressões para vocês mas antes três detalhes importantes referentes esse projetor que eu acho que vale a pena mencionar porque é bastante legal a gente até já mencionou lá no vídeo de unboxing rapidinho mas acho que é importante frisar aqui três detalhes ilegais primeiro detalhe que eu achei o mais legal de todos é que na parte de baixo aqui do VP10 a gente tem aqui ó esse compartimento secreto digamos assim que é bem fácil de tirar muitíssimo fácil só dois parafusos aqui que tirando isso a gente tem acesso direto às principais lentes aqui do projetor para estar fazendo a limpeza então se entrar alguma poeira alguma coisa assim vai ser muito mais fácil de limpar comparado aos outros projetores isso eu achei muito legal outro detalhe aqui no lado esquerdo do projetor tem a entrada de ar por onde o ar entra e também tem um compartimento onde a gente pode puxar para tá fazendo a limpeza é outra coisa legal e na parte de trás aqui do projetor até vou virar para mostrar para vocês que a gente tem uma área aqui um pouco mais saltada para fora para facilitar por exemplo colocar algum dispositivo como Fire TV por exemplo então são três detalhes bem legais referentes a esse projetor que eu nunca vi em nenhum outro projetor pelo menos um dos que a gente testou até o momento e são três coisas legais que esse projetor traz junto outra coisa legal galera em relação às saídas de ar porque elas são duplas aparentemente sai por dois lados diferentes aqui né por esse lado aqui e por esse lado aqui e elas são maiores comparado aos outros projetores que a gente viu aqui no canal então é provavelmente é um projetor que vai durar mais tempo dificilmente vai ter problemas de aquecimento por exemplo então é outro detalhe legal e lembrando que o link para estar conferindo o preço desse projetor vai estar aqui embaixo no campo da descrição e se tiver algum cupom de desconto a gente também vai estar colocando aqui tá mas agora vamos para o principal que é qualidade de imagem vamos lá fora testar vamos então para o vídeo então pessoal ligamos aqui o projetor nós estamos usando um Fire TV que a gente conectou no HDMI do projetor para estar projetando essas imagens aí a imagem que vocês estão vendo agora tem cerca de noventa polegadas e o projetor ele está projetado ali a dois metros e oitenta centímetros de distância em relação à parede então vamos começar aqui com as nossas primeiras impressões em relação a esse projetor queria falar duas coisas que eu achei bem legal e nem é sobre a qualidade da imagem eu até falei um pouquinho ali no começo do vídeo né sobre a saída de som do projetor saída de som não desculpa sobre a a saída de ar do projetor e a princípio de fato parece fazer diferença tá pelo menos nos testes iniciais que a gente fez a gente deixou o projetor ligado aqui mais ou menos por uma hora um pouco mais de uma hora e ele parece esquenta menos que outros projetores da Blitzwolf Full HD que a gente já testou aqui no canal e além disso ele também parece fazer menos barulho comparado a outros projetores Full HD da mesma marca que a gente já testou são dois detalhes que eu acho importante de comentar que faz parte que das nossas primeiras impressões mas vamos agora então aqui para a qualidade de imagem do projetor referente à qualidade da imagem queria começar falando sobre o foco do projetor ele consegue fazer um foco muito bom tanto no centro quanto nas bordas não sei dizer ainda se é 100% perfeito mas se não é 100% perfeito é quase 100% perfeito tem um foco muito bom e deixa a imagem bastante definida na parede igualmente como acontecia por exemplo com o VP6 é bem parecido em relação à qualidade das cores a princípio estou extremamente satisfeito as cores são muito boas o vermelho verde o branco as cores do projetor a princípio também estão me agradando bastante o brilho do projetor também é bom eu vou até acender a luz para vocês darem uma olhadinha aqui o brilho é bom mas também não é super ultra mega forte mas já vai dar para dar uma olhadinha aí acendi uma luz que é um pouco fraca vocês estão vendo aí como é que ficou a qualidade da imagem vou dar uma desligada agora e vou acender uma luz que é mais forte como vocês podem ver acendendo essa luz que é mais forte já fica um pouco mais difícil de visualizar até porque essas imagens que estão aparecendo agora é mais escura mas eu acho que é bom ressaltar que dá para aumentar o brilho do projetor mexendo nas configurações nós estamos usando aqui as configurações padrões digamos assim com tudo no médio mas também dá para mexer e colocar nas configurações as configurações que vocês preferem outra coisa que eu queria mostrar para vocês agora é sobre o nível de preto do projetor nesse vídeo a gente consegue ver um pouquinho aí como é que tá o preto do projetor né com essas imagens mais coloridas na frente o preto do projetor ele é bom tá ele não é super ultra profundo e super preto mas ainda assim consegue fazer um preto bem consistente espalhado pela tela inteira sem vazamentos de luz muito aparentes como a gente já viu com outros projetores tá então se a gente for juntar o nível de preto desse projetor com o nível de brilho que ele também consegue mostrar para gente ele consegue entregar um contraste bem legal para gente vocês estão vendo aí na câmera na câmera até parece que o preto é quase perfeito não chega a ser quase perfeito tá vendo ao vivo aqui dá para ver que fica uma tonalidade meio acinzentada mas ainda assim consegue fazer um trabalho muito bom tanto no brilho quanto no contraste sobre a qualidade do som do projetor a impressão inicial que eu tive é que ele ele não é tão alto quanto outros projetores Full HD da Blitzwolf que a gente já testou entretanto ele distorce menos o som eu não percebi nenhum tipo de distorção mesmo colocando no volume máximo o que é um ponto positivo os outros projetores até tem um som mais alto pelo menos a impressão que eu tenho mas quando coloca nesse som mais alto acaba distorcendo o som então eu acho que é um ponto positivo de certa forma para o projetor DP10 porque ele tem um som aí mais consistente apesar de eu ainda achar que poderia ser um pouquinho mais alto antes de continuar então pessoal só lembrando que o link para tá vendo o preço do projetor e tá fazendo a compra vai estar aqui embaixo no campo da descrição na mesma loja que a gente também faz as compras e no momento que eu faço o vídeo pelo menos o projetor tá com um preço bem legal de promoção o link vai tá aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha eu vou fazer agora então pessoal um resumo final do que eu achei aqui nas nossas primeiras impressões uma hora uma hora e meia de teste eu sei que muitas pessoas provavelmente já estão ansiosas para uma possível comparação com o projetor VP6 que são dois projetores bem parecidos estão entre os melhores projetores da Blitzwolf que a gente já testou aqui no canal mas vamos lá resumo em relação à qualidade do som como eu falei distorce menos que os outros projetores é a impressão inicial que eu tive apesar de eu achar que poderia ser um pouquinho mais alto não que seja baixo tá bom assim mas eu ainda acho que poderia ser um pouquinho mais alto em relação à qualidade do foco muito bom sem nenhuma reclamação em relação a isso como eu falei lá se não for 100% perfeito é próximo disso muito bom em relação às cores também nenhum problema tô achando as cores muito boas em relação ao brilho é um brilho bom o suficiente para você ver em um ambiente escuro ou mesmo em um ambiente com um pouco de luz tá não sei dizer agora olho nu aqui comparando com o VP6 por exemplo se esse projetor aqui o VP10 tem menos ou mais brilho tá pode ser que tem alguma diferença entre os dois mas só colocando lado a lado mesmo para ver também tem a questão do ruído do projetor que ele faz menos barulho quando tá ligado pelo menos também foi impressão inicial que a gente teve além do fato de que quando eu coloco a mão aqui na lateral do projetor eu consigo ficar com a mão aqui de boa ele só esquentou um pouquinho e eu lembro que quando eu fazer o teste com o VP6 por exemplo ela já esquentava bastante eu até tinha dificuldade de segurar minha mão ali no lado do projetor por um tempo e eu acho que esse é um detalhe bem relevante porque a princípio ele tem um sistema de refrigeração melhor e se tem um sistema de refrigeração melhor possivelmente aí vai dar menos problemas digamos assim se você é de um estado que tem muito calor por exemplo é sempre bom né ter um projetor com bom sistema de refrigeração que pelo menos a princípio dos nossos testes iniciais aqui é o que tá se mostrando o projetor agora sim comparando com o projetor VP6 como vocês já sabem é um projetor que a gente sempre elogia bastante aqui no canal sem ter colocado os dois projetores um no lado do do outro é bem difícil dizer eu diria qual que é melhor que qual qual tem mais vantagem nisso qual tem mais vantagem naquilo se você não tem nenhum dos projetores possivelmente você vai ficar satisfeito com qualquer um deles tá é o que eu diria possivelmente você vai gostar tanto do VP6 quanto do VP10 agora se você já tem o VP6 por exemplo não acho que vale necessariamente a troca para o VP10 porque a princípio se tiver alguma diferença entre os dois eu acredito que seja pouca mas obviamente que a gente vai fazer os outros vídeos no futuro para ter certeza disso mas se você já tem o VP6 não acho que vale a pena pegar aqui o VP10 não acredito que seja tão diferente assim mas se você não tem nenhum dos dois projetores eu acho que qualquer um deles vale a pena e sem ter feito uma comparação lado a lado eu posso mudar de opinião depois mas sem ter feito a comparação lado a lado eu tenho uma leve preferência pelo VP10 pelo exemplo o fato dele fazer menos barulho esquentar menos nos nossos testes iniciais e além disso como eu falei lá no começo do vídeo ele tem aquele compartimento por baixo que torna mais fácil a limpeza então mesmo que o VP6 por exemplo tenha uma imagem que seja um pouco melhor que eu não nego o fato de que isso possa acontecer no futuro teste mesmo assim o fato do VP10 por exemplo ter essas três vantagens que eu falei menos ruído esquentar menos e ter o compartimento embaixo para facilitar a limpeza são coisas que pelo menos para mim pesam bastante em uma comparação entre os dois projetores mas de forma geral seria isso as primeiras impressões com o projetor foram sim positivas com certeza em breve aí vai ter comparação com outros projetores para as pessoas mais detalhistas mas se você não tem nenhum projetor nem VP6 nem VP10 qualquer um deles provavelmente aí vai estar satisfazendo vocês e sem ter colocado no lado a lado como eu falei eu tenho uma leve preferência no VP10 por conta desses detalhes que eu comentei agora então o vídeo seria esse qualquer dúvida deixa aqui embaixo no campo de comentário se vocês puderem apoiar esse vídeo dando um gostei deixando comentário se inscrevendo no canal se você é novo a gente agradeceria bastante se você já fez tudo isso valeu de verdade pelo apoio então de forma geral seria isso valeu falou e até a próxima